Quem é Maria Sampa? Quem é Maria Sampa? Eu escrevi essa carta para tentar emprestar a minha dor e a minha solidão. Tentei colocar no papel porque não sabia de falar com alguém, com amigos e colegas. Mas hoje, aqui sozinho, tem ninguém que possa me assistir. Tentei dar razão à minha dor. Papel e caneta foram os únicos amigos que eu encontrei. Rejeitados pela sociedade, diferentes dos demais. Joguei muitas vezes sozinho à procura de alguém que me escute. Mas ninguém nunca teve muito tempo para assistir. Quantas vezes quis falar dos seus problemas, das minhas angústias que me afligem. Quantas vezes quis comprar fora ao mesmo. Mas ninguém nunca teve tempo para visitar. Também. Quem demorar para ouvir alguém como eu? Quem ouviria um deficiente? Quem ouviria um deficiente? Quem perderia tempo com uma taquina? Quem se interessaria em gastar o seu tempo se atentando como mentindo? É impossível de acreditar que um alcoólatra poderia ter a chance de expressar o que realmente sente. O porquê ele começou a beber, beber, beber. Alguém com certeza diria, na sua atenção ele beba-no. Olha como ele está se matando na bebida. E ele nunca perguntaria, por que você bebe tanto assim? Posso ouvir que a gente voltava à território? Uma prostituta? Quem não estaria levá-la para casa? Quem ouviria uma prostituta? Tanto deles para contar, mas ninguém para ajudar. Os velhos? Velhos? Coitados. Sem força, sem dor, sem dinheiro, sem família, sem respeito. E quem quer mais saber da sua vida? O que ele foi? O que ele é? O que ele vai ser? Se ele tem sonhos? Não. Para que pensar? É apenas um velho. Para que se importar? Que não é diferente comigo? Mas ainda tem que se ingressivar. Que é essa caleta? Onde posso abrir meu coração e enfrentar a minha dor? Aqui na rua de onde moro, tem até uma igreja. Daquele povo crente. Eu peço as minhas janelas. Quando eles... E quando eles vão. Vim para eles. Parece que estão um pouco cedidos. Eu sempre ouço a eles falar que um homem se chama Jesus. E ele é o melhor amigo do mundo que alguém possa conhecer. Mas eu... Eu na verdade nunca ouvi. Esse Jesus nunca passou pela minha rua. Ele nunca passou pela minha janela. Ele deve ser um amigo muito bem. Falo ele sem parar. Gostaria conhecê-lo. Um amigo de verdade. Mas não posso ir muito longe. Não posso andar. Eu até estive lá naquela igreja um dia. E isso. Nesse terceiro final. Não queria descommodar os golpes. Com a minha desligência. Mas não viu um amigo que eles tanto falavam. Jesus. O pessoal me deu muita atenção. Claro. Eles me olharam. Sorriram pra mim. Mas não foi só. Eu fiquei lá em contato. Também. Rápido. Não. Eu já estaria um tempo comigo. Meus defeitos afastam as pessoas de mim. Quem poderia me amar? Se não tenho nada agora bem pronta? Quem poderia se dar sem esperar alguma coisa? Acho que já entrevi o bastante. A igreja na minha rua está aberta. Eu estudo longe uma música. Não posso escutar bem a letra. Mas a minha voltinha é maravilhosa. Gostaria de estar lá naquela igreja. Mas estou preso. Ando numa cadeira de rodas. Ainda bem que tenho a minha janela. Pra ver lá fora. Daqui a pouco. Os crentes vão subir. Vão passar pela minha janela. Será que se eu conhecesse a ele de Jesus. Ele me amaria? Será que a igreja possa me amar assim? Jesus. Como eu gostaria de poder ser um pouco meu filho. Sabe, Jesus. Mesmo sendo a história da sociedade. Mesmo sendo rejeitado porque muitos acham que nós somos normais. Eu gostaria de poder conhecê-lo. Aqui, o Senhor é muito famoso na igreja da minha rua, Jesus. Porque eu não te acho quando eles passam na frente da minha janela. Olha, Jesus. Talvez, se o Senhor pudesse me escutar só um pouquinho. Somente só um pouquinho. Quem sabe o Senhor poderia ser um teu amigo. É difícil ter amigos homens. Eles carintam. Olha como eu sou. Que eu tenho dinheiro onde moro. Mas, Jesus, o Senhor não olha essas coisas. Já pensou, eu, um deficiente e amigo de Jesus? Jesus. Como eu gostaria de poder conhecê-lo? Afinado, os rejeitados da sociedade. Seis milhares da sociedade. Seis milham de치를 e vivo na Two-China. Ons que Jesus me responde porque os sonhos estão as loucas neste mundo e as pessoas que eles foram achavam para ter perdido se estão porque os sonhos estão as loucas neste mundo para ele me largar as portas e durante este diavão com Deus ele me deu uma canção nova eu vou cantar para você seu coração por que me queres ser? por que me recatou? por que me trouxe aqui? por que me queres ser? eu vou cantar para você 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 teu carbo eu vou cantar para você eu vou cantar para você meu queres ser meu? O que me dê em seus braços em mim é um bom ero de maior dinâmica Eu não e eu quero bem, eu te espero, no nome das minhas formas Eu vou me vencer pra eu andar com as mães, com as minhas formas Eu vou fazer de ti um passo de honra, eu vou me ver cumbrar Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo